e fazer mais uns testes e trocamos galera bem-vindo a mais um vídeo nesse canal estamos aí ó com o nosso golzinho gasolina bateria vamos fazer esse motor funcionar e hoje e aí agora vamos tirar aqui a tampa do carburador para nós largarmos a gasolina dentro e direto e meia destaque Galera aí, ó Tinha que fazer uma ponta aí A bateria tá fraca Não tá pegando Tinha que adaptar ali um tanque ali Porque não tá puxando Do sistema do carro Ali a mangueira tá muito podre Botei uma mangueira direto na bomba O carburador tá com problema Vamos tá ligado aqui Vamos tentar fazer a ponta aí E fazer pegar aí o gol Acompanha o vídeo, galerinha Tá Ele não tá ficando gostinho É, a bomba Vamos desmontar, tá bom? É galera, não deu certo aí O gol aí, infelizmente Vai ficar pros próximos capítulos aí O problema Que a gente notou ali Que é bomba, né Então vamos ter que comprar a bomba Trocar, fazer mais uns testes Trocar a mangueira De repente até regular o carburador Então segue a saga dos próximos vídeos aí Do Do O golzinho O golzinho O golzinho O golzinho O golzinho